Oi gente, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no Pilotando Fogão. Meu nome é Arthur e eu quero mostrar para vocês hoje uma receita que eu vi aqui, por aqui mesmo, pela internet. Só que eu pensei, eu acho que essa sobremesa dá para fazer individualmente, né? Menor individualmente e dá até para você vender. Nós vamos fazer uma sobremesa de Romeu e Julieta, que eu tenho certeza que vai fazer o maior sucesso com a sua família e com você. Vamos para a receita. Algumas pessoas já me perguntaram, Arthur, perguntaram não, me pediram, né? Faz uma sobremesa barata aí para a gente, às vezes tem sobremesas que a gente vê pela internet, fica muito cara e tal. Essa sobremesa aqui, eu acho que você não vai gastar nem 30 reais e dá para fazer várias dela, sabe? Se você usar em menos quantidade, separar em forminhos. Eu vou explicar melhor. Aqui eu tenho 500 gramas de goiabada. Vamos acender o fogão e vamos colocar a goiabada aqui. Opa. E vamos acrescentando água para a gente derreter essa goiabada aqui. Aqui eu tenho 300 ml, né? Da água. E eu vou acrescentando e vou mexendo. Essa goiabada tem que derreter. E eu vou falar para vocês quantos ml de água eu usei até derreter tudinho. Olha como é que vai ficando. Dissolveu tudinho. Olha como é que está. Bonitão. Aqui nós temos um pacotinho de gelatina incolor, dissolvido do jeito que está na embalagem, tá? E a gente vai acrescentar aqui. Só isso, tá? Vamos envolver. E está pronto. Essas são minhas forminhas pequenas. Olha só. A palma da minha mão. Forminha. Aí eu tenho essa média aqui também. Olha. A palma da minha mão. Que também serve. Mas eu prefiro fazer nessa menor. Eu estou pensando em venda aqui. E tem até forminha menor do que essa. Que vai valer mais a pena se você quiser vender em mais quantidade e um valor mais acessível. Porque isso aqui, vamos botar que dá para uma família inteira comer de sobremesa. Né? E a gente vai pegar essa goiabada. Que acabou de sair do fogo. A gente acabou de derreter e botou a gelatina aqui. E vamos colocar na metade aqui. Não precisei nem dizer que a forma precisa estar untada, né? Agora a gente vai deixar esfriando aqui um pouquinho na janela. Depois a gente vai levar para a geladeira. A gente vai deixar lá um pouquinho. Só até firmar. E a gente vai dar continuidade à receita. Se passaram meia hora. E olha só. Oh, oh. Eu acho que já dá para acrescentar a parte do queijo aqui. Vamos fazer? E para o queijo do nosso Romeu Gelieta, nós vamos precisar de meia caixinha de creme. De creme não. De leite condensado. Sem desperdício, hein? Vamos acrescentar meio copo de requeijão cremoso. Opa. Uma caixinha de leite condensado. Leite condensado não. Leite condensado já foi. Creme de leite. E meio pacotinho. Na verdade, por volta de 25, 30 gramas de queijo parmesão. E agora a gente bate. Enquanto bate ali, a gente vai diluir mais uma gelatina em color. De acordo com o pacotinho, tá? Agora é só acrescentar a gelatina já dissolvida aqui dentro. E bater mais um pouquinho. Bem batido. Vamos tirar o liquidificador daqui. Já tirei as forminhas da geladeira. E agora é só a gente acomodar com calma. Não sai julgando, não. Aqui na forminha. E tá pronto, gente. Gente, olha só. Nossa sobremesa, Romeu Gilieta, tá pronta. Se você, como eu falei no vídeo, se você quiser fazer numa forma menorzinha, você pode. Olha o tamanho dessa forma. Minha mão. Ó. E agora, o que eu fiz, eu peguei aqui uma faquinha, dei uma soltada dos lados, aqui no meio, e vamos ver se essa sobremesa vai desenformar. Pessoal, eu tive que esquentar um pouquinho essa tampinha aqui, por causa da goiabada, e olha como é que ele fica. Agora, gente, olha como é que ficou bonito isso aqui. Fala a verdade. Vocês ficaram com vontade de comer? Se ficaram, deixem nos comentários. E, por favor, se eu não pedir antes, já tô pedindo aqui o seu like e o seu compartilhamento. Quanto você acha que dá pra vender essa sobremesa? Fala pra mim. Olha só. Façam e depois me digam se gostaram ou não. Espero que vocês tenham realmente gostado. E até o próximo vídeo, se assim nos permitir. Tchau, tchau, gente.